Galera, eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e estou aqui no pré-história novamente. Calma aí, galera. Configurações, volume. Meu Deus, eu quero. Bora te acabar com o vídeo. Depois eu mudo o dinossauro. Beleza, galera? Eu comprei o Campo Tossauro ontem, sim. Mesmo que vocês já viram eu jogar de Campo Tossauro, eu comprei ele ontem à noite. Por causa que na minha outra conta que eu tava jogando, eu não conseguia mais entrar no pré-história. Eu tô aqui na minha conta secundária, que agora eu consigo jogar o pré-história. Se vocês quiserem me adicionar aí, meu nome é Campo Tossauro. Aqui, ó. Só mandei isso aí pra poder mostrar o que eu sei aqui, ó. Campo Tossauro. Campo Tossauro ontem lá no UFC. Tá bom, galera? Se vocês querem me adicionar aí, pode me adicionar. Uma coisa que eu acho estranho pra mim, que é quando eu faço os vídeos, a minha voz aparece mais fina. Cara, não. Se não dá, eu não gosto, cara. Olha, agora eu vou fazer o que eu... Ó, galera. Depois eu vou fazer um vídeo aí com meus dinossauros. aqui, eu vou mandar amizade. Amizade, amizade. Amizade, amizade. Aí, amizade, amizade, amizade. E tô... Bora. Vale. Vale. Tá, galera. É isso que eu me escuto melhor. Aí... Bicho! Um amigo entrou aqui. 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 O espinossauro é um dos meus genus favoritos. Estou com vontade de acabar com o espinossauro. Estou com vontade de acabar com o espinossauro. Estou aqui sem querer. Estou aqui. 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 Porque aqui tem bem pouca comida. É chorão. Eu acho que tem bico. Agora eu vou comer. Espera aí. Vou pegar o cristão. Aqui tem bastante cristão. Aqui tem bastante cristão. Bora procurar Ah, não tem cristal Tem quase nenhum Tem quase nenhum Tomamos água, né? Tem quase nenhum Vamos embora Escrevi errado Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá tem bastante cristal Vamos lá Vamos lá Vamos lá É hora do chão Aqui já tem uma carcaça Ninguém já morreu aqui Vamos lá 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 Amigo Amigo que eu fiz ontem De tudo Minha carcaça Ontem pra ele Vamos lá 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 Tchau. Tô com fome aqui no jogo, então vou comer. Pronto, tô indo pra aí. 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 Pronto, tá indo pra lá. Quando eu chego no Brasil... Vamos lá. Bora lá. Quero subir lá em cima. Vou pular um pouco de nível, né? Eu disse... Vou pular um pouco de nível. Pode dividir os próximos, eu queria queındaker som Marcos... e enquanto vender os próximos é tôm só 55. Muita chance m bliado! Vamos lá! Quero ir ficar aqui no Sistema no Natto. Bora pra lá, bora pra lá Eu acho que aqui já dá pra acabar o vídeo Falou galera, até o próximo vídeo E falou 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 Falou